The Free! Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Andando pela neve, no cavalo e no trenó Pelos campos vamos, rindo sem parar Os sinos vão tocar e o mundo vai brilhar Que legal que é cantar a canção no trenó Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Eu amo Dinobels, Dinobels Eu amo Dinobels, Dinobels Dinobels, Dinobels Dinobels, Dinobels Dinobels, Dinobels Ho, 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 ho Tchau, tchau.